Olá, criptomaníacos! John McAfee foi encontrado morto dentro da sua cela numa prisão em Barcelona. Ele foi uma figura polêmica e controversa, mas que teve grande influência dentro do setor de criptomoedas, para o bem e para o mal. E no vídeo de hoje vamos tentar entender o histórico dele dentro do setor e também suas possíveis influências para o futuro. Tudo isso logo após a vinheta. Antes da gente começar, eu queria falar um pouco sobre bancos digitais, porque alguns bancos digitais, bancos moderninhos, estão tentando lacrar demais, passando do ponto, ficando, digamos, nus demais nesse momento e talvez seja a hora de você migrar para algo mais alinhado aos seus valores. E eu indico para vocês a Alter, que é patrocinadora do canal Criptomaníacos e que aceita criptomoedas. Você consegue ter na mesma conta reais e criptomoedas, fazendo transações livremente ali, sem taxa, dentro do banco. E é um banco que agora aceita Pix, fazendo com que você consiga depositar nessa conta de contas de outros CPFs. Não precisa ser do seu mesmo CPF, como acontece, por exemplo, numa corretora, numa exchange, tornando possível que a sua Alter conta seja a sua única conta bancária. Você não está mais dependente de outros bancos tradicionais ou bancos lacradores que estão surgindo por aí. Outra vantagem da Alter é que você pode converter Bitcoin para real a qualquer momento, 24 horas por dia, já enviar para qualquer outra conta bancária, pagar boletos, sacar dinheiro em caixas 24 horas e até mesmo usar cartão com Bitcoin, tudo no mesmo local. Então facilita a vida de qualquer um que movimenta criptomoedas. O link para a Alter está aqui na descrição, então corre lá e faz a sua conta. Para a gente entender melhor o fenômeno John McAfee, a gente precisa falar um pouco sobre história. Milhões de coisas acontecem a cada minuto e transformações vão ocorrendo de uma geração para outra. Mas de forma a facilitar o nosso entendimento, a gente costuma separar a história em caixinhas, onde cada caixinha possui ali um grande ícone, um grande ídolo, que simboliza como funcionava aquela geração. Então você vai ter Jesus Cristo, vai ter os Beatles, vai ter Steve Jobs, vai ter Elon Musk, enfim, pessoas que marcam cada geração e fica fácil de você entender como eram as coisas naquela época. Essas pessoas, esses ícones, representam bem uma época. John McAfee simbolizava uma geração, uma época onde criptomoedas eram vistas como coisas de bad boys, de foras da lei, criminosos, grupos que confrontavam o Estado e também o sistema monetário atual. Portanto, ele simboliza uma época, digamos, selvagem das criptomoedas e daqui a algumas décadas ele vai ser visto como um marco para essa, digamos, primeira geração das criptomoedas. Figuras revolucionárias que marcam a transição de uma geração para outra costumam morrer de forma trágica justamente por confrontarem o grupo dominante, que não quer perder o seu status. Eu já falei sobre algumas dessas figuras aqui no canal, como, por exemplo, o vídeo sobre o Tiradentes que vocês encontram clicando no card que vai aparecer aqui em cima. E o John McAfee pode ser encarado como mais uma dessas figuras. A vantagem é que parte desse DNA revolucionário acaba sendo passado para as próximas gerações, que começam a enxergar essa revolução como algo mais natural. Não é mais considerada radical, né? Começa a aparecer algo aceitável para outras gerações. Pouco a pouco essa mudança vai acontecendo. Quem diria que teríamos Bitcoin dentro de balanço de empresas em 2021? Quem diria que teríamos países adotando Bitcoin como moeda nacional em 2021? Tudo isso tem um pouquinho do DNA revolucionário e libertário do John McAfee. Gostem dele ou não. Bom, se a gente parar para observar, a volatilidade das criptomoedas nunca foi muito diferente da volatilidade da vida do John McAfee. Uma vida completamente louca, de altos e baixos. Ele tinha que viver dentro do Inhate, em águas internacionais, para fugir de políticos, fugir do Estado. E, recorrentemente, ano sim, ano não, ele era preso, mesmo tendo várias seguranças, tendo armas. E, no meio de tudo isso, ele concorria à presidência nos Estados Unidos pelo Partido Libertário. Depois sofria atentados e quase era morto. Ganhava dinheiro de projetos de shitcoin, ficava milionário, fazia pessoas ficarem milionárias, depois perderem todo o dinheiro. Enfim, uma vida completamente louca, assim como era o próprio Bitcoin nos seus primórdios. Então, as volatilidades eram bem parecidas. E esse lado controverso do John McAfee faz dele uma espécie de Elon Musk da primeira geração. Um empresário bilionário com potencial para ajudar e atrapalhar o setor de criptomoedas com uma simples postagem nas redes sociais. Assim como o Elon Musk, o John McAfee também era dono de uma empresa, inclusive foi ele o criador do antivírus de mesmo nome, né? McAfee, que existe até hoje. E também adorava uma shitcoin. Enquanto o Elon Musk gosta da Dogecoin, o John McAfee gostava de várias outras shitcoins e vivia falando delas, graças a muito dinheiro que ele recebia, em redes sociais. E até por isso, muita gente não gosta dele. Mas algum dia no futuro, a gente vai rir de um setor que começou completamente louco, né? A gente tinha ali a ICO, onde um simples website feito no Paintbrush arrecadava milhões de dólares graças a pessoas como o John McAfee que faziam ali divulgação desse projetinho. Diversos investidores injetavam grana e aquele negócio ali, um sitezinho de nada, arrecadava milhões de dólares. Assim como a gente vai achar a graça de exchanges que permitiam alavancagem de 100 vezes. No futuro, isso vai parecer muito estranho. Mas não mais estranho do que poder fumar dentro de aviões. E o setor de companhias aéreas permitia isso na década de 70. E por mais estranho que isso nos pareça hoje, foi exatamente a existência disso, ou seja, a possibilidade de fumar a bordo e os problemas decorrentes disso, como por exemplo incêndio a bordo, que permitiram que hoje a gente tenha uma aviação muito mais segura. E o mesmo se aplica ao John McAfee. Sem a figura controversa e radical do John McAfee, com seus ICOs e shitcoins, com certeza as criptomoedas não estariam no patamar que estão hoje. Tudo o que aconteceu no passado e acontece agora tem grande influência no que vem pela frente, no que vai acontecer lá no futuro. Então se hoje existe El Salvador adotando o Bitcoin como moeda nacional, muito disso tem esse DNA libertário do John McAfee, apesar de todas as coisas negativas que ele fez. Mas agora vamos aqui para a tela, porque existem algumas coisas bem estranhas nessa morte do John McAfee. Então está aqui a notícia da Veja, né? Criador do antivírus McAfee é encontrado morto em prisão de Barcelona. E na notícia o que a gente lê é o seguinte, ele foi preso em outubro no aeroporto de Barcelona. Qual foi o motivo da prisão dele? Acusação de sonegação de impostos e ocultação de renda. Então notem primeiro como a máfia age. Se você tenta escapar do mafioso, se você tenta escapar do roubo, o miliciano está correndo atrás de você e quer te roubar, você tenta escapar, eles chamam isso de crime. Eles chamam isso de sonegação de impostos, que é a fuga do roubo, e ocultação de renda. Ou seja, você escondeu o seu dinheiro do bandido. Tudo isso, para a máfia, é claro, é um crime. E esse foi o grande motivo da prisão dessa figura chamada John McAfee. As primeiras investigações apontam para um suicídio. Vejam só você. Claro, apontam para um suicídio. Seus advogados afirmavam que sua prisão era política. Como ativista e entusiasta das criptomoedas, McAfee alegava que havia sido detido por criticar o sistema monetário, como qualquer pessoa que entende sobre criptomoedas. A gente não concorda com o sistema monetário atual e a gente quer uma migração para o Bitcoin, para um sistema livre, onde não existe ali um mafioso tomando conta do dinheiro que é seu. Mas até aqui, essa ideia de um suicídio pode ser real, né? Não tem nada contra isso. Vamos seguir. A matéria aqui do G1, a parte de economia, diz o seguinte. Sua esposa Janice reclamou que ele não estava bem na prisão espanhola e que demorava muito para receber atendimentos médicos, já que ele tinha 75 anos, né? Tem que lembrar disso, já era um idoso. As autoridades dos Estados Unidos estão determinadas a deixar John morrer na prisão, tuitou ela no domingo passado. Mas pode ser somente algo da cabeça da esposa dele, correto? E aí chegamos aqui nessa matéria da R7 em parceria com a Livecoins. Suicídio de John McAfee em prisão na Espanha levanta suspeitas. Hum, que suspeitas? Vamos ver aqui na matéria. Num post feito pelo próprio McAfee no seu Twitter, ele expõe uma ameaça de morte feita pelas autoridades dos Estados Unidos. Em sequência, o empresário alerta. Se eu me suicidar, não o fiz. Opa! É o próprio cara falando que se ele morrer, não foi ele que se suicidou. Suicidaram ele. E aqui está a postagem que ele fez lá no Twitter, onde ele mostra uma tatuagem que ele colocou escrita Wacht, que significa aqui informalmente, é uma tradução informal, como morto pela máfia. Então ele estava indicando o seguinte, se eu for morto, não fui eu que me matei. me mataram. E foi a máfia, no caso, o governo americano. A íntegra da postagem feita por McAfee afirmava, recebendo mensagens sutis de autoridades americanas dizendo com efeito, estamos indo atrás de você, McAfee, vamos te suicidar. Eu fiz uma tatuagem hoje para o caso. Se eu me suicidar, não fiz. Verifique meu braço direito. Que é essa tatuagem aqui, como eu falei. Mas, afinal, por que os parasitas americanos ou a máfia americana ou ainda o governo americano estaria interessado em matar aqui um bilionário qualquer, né, McAfee? Bom, esse tweet dele de 2019, junho de 2019, deixa aqui algumas pistas. Ele diz o seguinte, eu coletei arquivos sobre corrupção no governo. Se eu for preso ou desaparecer, mais de 31 terabytes de dados incriminatórios serão liberados para a imprensa. Então, ao mesmo tempo aqui, ele estava ameaçando essas autoridades e também se protegendo, falando, olha, se vocês me matarem, eu vou liberar esses dados. E ele pode usar, inclusive, um sistema aí de criptomoedas, uma rede em blockchain para fazer isso de forma segura. Será que vai acontecer? Eu espero que sim. E isso explica por que queriam matar o cara. Realmente, bilionários costumam ter muitas informações privilegiadas sobre políticos, né, e isso não agrada a máfia. Outra coisa que vai contra a ideia de suicídio é a postagem recente dele também no Twitter do dia 15 de outubro de 2020 falando o seguinte, lá da prisão, no caso, né, Eu estou feliz aqui, eu tenho amigos, a comida é boa, tudo está bem. Saiba que se eu for encontrado enforcado no estilo Epstein, isso não será culpa minha, ou seja, não serei eu a me matar. Ele avisou isso há pouco tempo, então não faz sentido o cara ter se matado agora. E para quem não lembra, Epstein é uma referência a Jeffrey Epstein, que também era um outro bilionário, muito controverso aqui, com altas ligações políticas. Então ele tinha uma ilha lá onde ele realizava, digamos assim, orgias com menores de idade e essa ilha era visitada por políticos muito famosos, como Bill Clinton, entre outros, né. Então o cara estava envolvido com toda essa máfia e na hora que o negócio deu ruim e ele foi preso e podia falar sobre essa situação para ser solto, o que aconteceu com ele? ele apareceu morto numa cela de segurança máxima nos Estados Unidos, mesmo com dois guardas tomando conta 24 horas por dia e câmeras filmando 24 horas por dia. Os guardas, vejam, os dois guardas dormiram ao mesmo tempo e as câmeras também deixaram de funcionar e o cara apareceu morto. Para quem tiver interesse, existe uma série na Netflix contando a história de Jeffrey Epstein. É uma série até interessante, vale a pena ver. Assim como existe uma série que vocês encontram no YouTube sobre o John McAfee também, uma série muito doida. Então, se quem tiver interesse consegue encontrar. E essa matéria que eu estou vendo do Jeffrey Epstein é onde o patologista forense afirma que Epstein não se suicidou, ele foi assassinado, ele foi suicidado, que é algo que eu também acredito que tenha acontecido com o John McAfee. Então, o que ele fala aqui? Epstein foi encontrado morto em agosto na cela do Metropolitan Correctional Center em Nova York depois de ter sido detido por tráfico de menores. Desde então, as ligações que mantinham com figuras proeminentes da política norte-americana como Bill Clinton e Donald Trump têm alimentado teorias de que possa ter sido silenciado. Suspeitas que o especialista Michael Baden levantou depois de sugerir numa entrevista a Fox News que Epstein não se suicidou. Acredito que as evidências apontam para homicídio e não suicídio. Questiona ainda as falhas na prisão de Nova York onde o pedófilo morreu, dizendo que é extremamente improvável que dois guardas tenham adormecido ao mesmo tempo que as câmeras de videovigilância na cela de Epstein e no corredor tenham parado de funcionar. Que coincidência grande, né? A máfia dá o seu jeito. E como eu falei no início desse vídeo, essas figuras revolucionárias que marcam a passagem de uma geração para outra geração e confrontam o status quo costumam morrer de forma trágica. E essa é a minha visão com relação ao John McAfee. Ele é um cara que estava ali apertando no calo da máfia, dos políticos, do Estado. E ele, sendo um bilionário, tinha muita popularidade, tinha milhões de seguidores nas redes sociais, incomodava esse pessoal, tinha muitas informações confidenciais que poderiam abalar políticos e foi calado assim como vários outros no passado. Agora, apesar do cara morrer, as ideias dele acabam passando para próximas gerações e influenciando. Então, as criptomoedas que existem hoje, o Bitcoin que existe hoje, têm influência das ideias do John McAfee e de outros libertários e também vão influenciar o que vem pela frente. E trouxe aqui uma matéria que reflete bem isso, que é essa aqui. No futuro próximo, estaremos enviando dinheiro um para o outro usando o protocolo Bitcoin, com o deslize de um dedo, sem precisar entender como ele funciona. Explicar a tecnologia Bitcoin e blockchain será tão desnecessário como explicar o e-mail hoje, de acordo com o estudo da Universidade de Stanford. Já pensaram nisso? Ninguém sabe direito como funciona o e-mail. Sabe como funciona ali tecnicamente o envio de e-mail? Não. E você nem liga para isso. Simplesmente vai lá, aperta o Enter, envia o e-mail e pronto. Futuramente, o Bitcoin vai ser a mesma coisa. Então, essa dificuldade que a gente tem hoje de explicar para os outros vai ser desnecessária daqui a algum tempo. E aqui embaixo existe a curva de adoção do Bitcoin. você encontra aqui a comparação dela com a curva de adoção da internet. Então, vocês têm aqui a linha branca marcando a adoção da internet. Aqui em cima as datas de 1992 até 2006, no caso da internet. E a linha laranja marca a adoção do Bitcoin. E aqui embaixo a linha temporal de 2016 até 2030. Nós estamos nesse momento aqui, onde vocês estão vendo aqui no gráfico, portanto, acima da linha de adoção da internet. Então, a gente está de forma mais acelerada que a própria internet. Isso é sensacional. Se você acha que não vai acontecer, o Bitcoin não vai ser a moeda do futuro, olha para esse gráfico. A internet foi muito rápida, e o Bitcoin está sendo ainda mais rápido do que a internet. E essa ideia aqui de comprar coisas, enviar Bitcoin com deslizar de um dedo, está acontecendo. E está acontecendo onde? Num país que aceitou Bitcoin. Olha como faz toda a diferença quando as pessoas começam realmente a usar. a próxima matéria aqui da Livecoins fala o seguinte, homem compra picolé com Bitcoin em El Salvador em menos de 15 segundos. Parece algo completamente louco, né? Como é que ele conseguiu fazer isso? Para quem começa a estudar sobre o Bitcoin, um dos primeiros conceitos a se tomar nota é o tempo de confirmação de uma transação. Como em média cada bloco na rede demora 10 minutos para ser confirmado, o Bitcoin é constantemente criticado. Pô, demora muito, 10 minutos para enviar uma transação para fazer uma compra com Bitcoin. Para resolver isso, nada melhor que adotar a moeda na prática, mostrando que o cenário hoje já não é bem assim. Em El Salvador, por exemplo, o uso da Lightning Network ganha cada vez mais atenção. Em um vídeo gravado por um homem que comprou um picolé com Bitcoin, é possível ver que ele não demorou nem 15 segundos para finalizar a sua compra. E aqui aparece o vídeo, para quem não acredita. Está o cara aqui com o celular dele, a vendedora com o celular, pronto, aperta aqui, comprar com Bitcoin, olha só o tempo que vai demorar. Praticamente nada. Foi, pronto, comprou o picolé dele e ele vai embora feliz e contente chupando o seu picolé aqui sem nenhum problema. Então, aqueles que falam que não, a minha moedinha aqui, a minha criptomoeda é melhor que o Bitcoin porque ela é mais rápida que o Bitcoin. Bom, para que você precisa da sua moeda agora? Ela acaba de perder sentido. Veja como uma tecnologia de segunda camada em cima do Bitcoin resolve um problema você não precisa da primeira camada do Bitcoin que leva 10 minutos para ser confirmada para fazer transações de 5 reais, 10 reais. Transações pequenas podem ser feitas em outras camadas com um nível um pouco menor de segurança e resolve o problema sem precisar migrar para uma shitcoin, para uma outra criptomoeda que tem aí a rede um pouco mais rápida. Mas você pode estar falando, ah Guilherme, tá bom, o Bitcoin agora é rápido para transações pequenas, mas é caro. Vamos lembrar aqui que a rede do Bitcoin é muito cara, correto? Bom, vou abrir então aqui o Twitter do Documenting Bitcoin que fala o seguinte, 20 mil pessoas em El Salvador recentemente fizeram transações na rede Lightning do Bitcoin, que é aquela rede que a gente acabou de falar, aquela rede que faz transações muito rápidas em segunda camada usando a carteira Bitcoin Beach juntando as taxas pagas por todas as 20 mil pessoas deu 4 dólares e 98 centavos, isso mesmo, todas as transações juntas, todas as 20 mil transações juntas deu aqui menos de 5 dólares, então cada transação são pouquíssimos centavos, muito menos do que você paga com cartão de crédito, cartão de débito, qualquer transação bancária atual, eu por exemplo pago 10 reais para fazer uma TED para qualquer lugar, então aqui vão míseros centavos para fazer, então para que essas pessoas vão migrar para a sua criptomoeda que tem taxas muito pequenas e transações muito rápidas se a Lightning Network faz tudo isso mantendo o seu Bitcoin, você não precisa trocar Bitcoin por outra criptomoeda, vejam como perde o sentido, perde o fundamento usar uma altcoin somente para isso, é claro que podem existir projetos de altcoin que tenham coisas diferentes, coisas interessantes, complementares, mas questão de velocidade e baixa taxa já está resolvido. E depois de ver todo esse avanço rápido que está acontecendo lá em El Salvador e o público está gostando muito, o que acontece? Sai aqui no Twitter da QR Capital que eu recomendo que vocês sigam, vou até ver aqui, arroba QR Capital Breaking Paraguai anuncia projeto de lei para dar curso legal ao Bitcoin no país. O projeto também prevê incentivos à mineração verde. Como eu falei para vocês, depois que um primeiro país adotasse o Bitcoin, vários outros viriam na sequência. Agora já tem projeto de lei no Paraguai, em breve vai ter outros países e vão começar a pipocar ao redor do mundo e eu tenho certeza que é somente questão de tempo para todos os outros países pouco a pouco adotarem o Bitcoin como moeda. Algo que era somente um sonho na cabeça maluca de um libertário como o John McAfee, mas que ele acabou influenciando para que acontecesse no futuro. Que ele não vai ver, mas que ele acabou ajudando a acontecer. Bom, se você quer outros conteúdos como esse, também análises gráficas, sinais, robô, tudo o que você precisa para operar no mercado de criptomoedas, venha para Criptomaníacos, o link para o nosso site está aqui embaixo, nós temos um plano básico e um plano premium para vocês, com tudo explicado por lá. E também não esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima. O seu banco te dá cashback quando você faz uma compra. Receba até 1% do valor das suas compras de volta em Bitcoin usando o cartão AlterCard com CryptoBack. Links na descrição.